MÚSICA 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 E te queimam já não são meus Eu só te quero pra cima Mas é que eu Já não entendo as voltas que o mundo deu Nosso futuro fruquitão é né E isso nunca tem nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal